Já em pista, Maja Ouro da Reconquista com Fabinho Teixeira da Silveira. É outra picaça na pista de Aranguá. Sandro, e quem está acompanhando lá de Chapecó é o seu Erni e a Dona Mari, eles que por força maior não puderam, infelizmente, estar aqui acompanhando de perto, mas um abraço para eles que estão ali na torcida em Chapecó. Lembrando que a Maja Ouro da Reconquista foi a segunda colocada no ano passado na classificatória de Uruguaiana, também, portanto, finalista do Freire de Ouro. É uma época que vem realizando também uma bela prova, com bons movimentos laterais até o momento. Ela enfia bem os posteriores, ela para um pouquinho sobre os membros anteriores, então, por isso, faz com que ela pare em várias etapas, vamos dizer assim, um esbarro, a conclusão da apresentação do box 25 Maja Ouro da Reconquista, concluindo o seu trabalho, vai para o recuo, quinta colocada até a Bahia do Sarabeno. Uma égua também que, no meu ponto de vista, ela teve melhor vinda do que o retorno da prova de Bahia. Olho, no meu ponto de vista, realizando o seu recuo. Em torno de 75%, é uma égua que teve dificuldade, ela girou, no meu ponto de vista, melhor que parou, mesmo assim teve 75% a nota.